Gardênia Baima, do Sindyute, a Prefeitura anunciou o 13º integral e o notebook para os professores. Avanço ou pirulito? Bom, avanço porque nós estávamos em processo de negociação e com a pauta constando desses pontos. Além do notebook para o professor, que é um instrumento de trabalho, e o 13º integral, nós ainda conseguimos negociar 3%, no caso, os anuênios, para serem pagos agora em janeiro, conseguimos adiantar a possibilidade de contas a pagar para serem liquidadas com contas que estavam pendentes com professores há algum tempo já, também restos a pagar resolvidos, conseguimos ampliar a discussão acerca de professores que tinham direito ao nível superior e não constava esse nível superior no seu salário, avançamos na possibilidade também de uma mesa de negociação e o valor do reajuste que será anunciado na próxima segunda-feira em uma nova audiência com o Sindyute e com a Prefeitura. Nós esperamos que, além de ter sido dobrado o valor da gratificação do diretor de escola, Tchau, tchau.